Hoje nós temos um problema muito sério no mundo todo, que em torno de 18% dos jovens até 17 anos estão em depressão, estão com ansiedade. Eu tenho filhos de 12 anos, vocês também têm filhos dessa idade até 17, e isso a gente sabe, não tem classe social, não tem nada, nossos filhos são todos sujeitos e a maior parte deles vivem muito ansiosos e com depressão às vezes. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é a nossa mente muito no futuro. Nós não temos nada além do instante presente, tudo que qualquer pessoa no mundo jamais teve é um instante, é esse instante aqui, você aqui agora, é tudo que você tem, é tudo que você tem, é tudo que eu tenho, é esse instante. Todo o nosso passado foi vivido num instante como esse, e todo o nosso futuro se tornou passado, vai se tornar passado em um instante. O que é um instante? Vou fechar os olhos e fazer assim, ó, fecha os olhos aqui, ó. Isso é uma meditação. Isso é um instante que você tá no momento presente. Você tá consciente da sua respiração, ela entrando e saindo. Ela te traz pro momento presente. A hora que você vem pro momento presente, o que que acontece? Nesse único instante, no trânsito, você fecha os olhos um pouco, se estiver em São Paulo, no Rio, dá uma olhada assim, não vai ser assaltado na sequência, mas se você puder, você fecha e você tá no momento presente. Aí some a ansiedade, porque a ansiedade é a nossa mente no futuro prevendo um cunhado de coisas que ela não pode controlar e que podem dar erradas. Quantas coisas podem dar erradas na sua vida no futuro? Três, quatro, dezoito, infinitas. Infinitas coisas podem dar erradas na vida de todos nós no futuro. Então, a nossa mente, ela se agarra nisso aí. Ela vai tocando um terrorismo interno nosso. A hora que você tira essa oportunidade dela e você traz ela pra focar no presente, a hora que você tá aqui, ó, tô aqui 100% nesse podcast. Eu não tô pensando se o meu programa vai dar certo, se meu caminhão chegou com a carne, se meu filho foi no cenário. Eu tô aqui, 100% aqui. Acabou a ansiedade. Quando acaba a ansiedade, o que que acontece? A gente mata a prima dela, que é a procrastinação. Porque a procrastinação, o que que é? Quando sua mente tá muito no futuro, com várias coisas que podem dar errado, o que que vem? Vem aquele medo paralisante. A gente do interior aí de menos é o burro, que ele trava ali, não anda, que ele fica com medo. Não sai do lugar. Medo paralisante, o que que a gente faz? Hoje tem várias alternativas que nossos filhos usam bastante também. Netflix, TikTok, Instagram, aquelas joguem Candy Crush. O ideal é quando você às vezes tá no TikTok, Candy Crush, assistindo uma série ruim na Netflix, tá quase babando ali, anestesiado. Por quê? Porque você não quer enfrentar algo que você tem que fazer. Isso é a procrastinação. A mente sai dali e ela trava. Aí o que que acontece na hora que você entra nesse estado? Eu li o podcast, nós estamos no 400, 511, acho que foi 509. Falo do Horácio, uma historinha que eu recebi, a história do Horácio procrastinando. A hora que a procrastinação entra na nossa vida, a gente, o relacionamento vai mal. Você não tá mais no momento presente com a sua esposa, com o seu marido. Você tá no celular, num restaurante, ou em tal lugar, tem em casa, vocês estão vendo outra coisa, não tá com os filhos, não tá na empresa, né? Você nunca tá em lugar nenhum. Qualquer lugar que você esteja, você não está. As coisas começam a dar errado, é natural, sua energia sai daqui. Aí você entra em depressão, você pode inclusive mudar o químico do seu corpo, depois você vai ter que tomar remédio pra resolver esse lítio, esse químico todo. Por quê? Porque começou com a procrastinação, com a ansiedade que você não controlou ela, você não falou some, venha pro momento presente. E como você perguntou, a meditação é uma forma sistemática que tem, não são 2.300 anos, tem mais de... vem com a história da humanidade a meditação. Os orientais tem 3, 4 mil anos, os egípcios, japoneses, hindus meditam. Só que nós, ocidentais, a gente demorou a trazer isso pra cultura. Meditar é tão importante quanto exercitar, só que você exercita a mente. Então isso traz a gente pro momento presente e nos permite ter mais facilidade aqui. Calma da mente é conexão, intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para sua empresa, para sua família.